Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Uma historinha. Uma mãe enviou para a catequese sua filha, que tinha mais ou menos nove anos de idade. Após dois meses mais ou menos de catequese, a mãe chamou a menina. Venha cá, minha filha. Reza para mim a Ave Maria. A menina começou e no meio da Ave Maria, ela se embananou toda. Não ia e não vinha. A mãe ficou assustada. Minha filha, reza para mim o Pai Nosso. Foi a mesma coisa. A mãe ficou furiosa. Mas aonde já se viu uma coisa dessa? Você faz dois meses que está na catequese. A sua catequista não te ensinou a rezar uma Ave Maria? Você não sabe rezar um Pai Nosso? Faz o sinal da cruz. A menina também fazia errado o sinal da cruz. Que absurdo isto. Vem cá. Pegou a menina pela mão, levou até a paróquia, até a catequista. Quem é a sua catequista? Aquela lá? E chegou lá e começou a brigar com a catequista. Aonde já se viu? A senhora não está dando catequese direito. E o padre tem falado tanto para a gente trazer a criança da catequese. Que absurdo. A menina não sabe fazer o sinal da cruz. Não sabe rezar o Pai Nosso. Não sabe rezar a Ave Maria. E isto é um absurdo. A senhora não deveria ser catequista. Não deveria estar aí dando catequese. E a catequista ficou parada, ouvindo tudo aquilo. De repente, a mãe avistou o padre. Ô seu padre, faça o favor. E correu lá para perto do padre, arrastando a menina. Aonde já se viu uma coisa dessa? O senhor nos fala para trazer as crianças para a catequese. E esta catequista, olha minha filha, fazem dois meses que está na catequese. Ela não sabe rezar a Ave Maria inteira. Não sabe rezar o Pai Nosso inteiro. Não sabe fazer o sinal da cruz. E isso é um absurdo. E foi aquela falação. E o padre escutou. Após a mãe ter falado tudo o que ela tinha para falar. O padre olhou bem para a mãe. E perguntou. Quantos anos tem sua filha? Nove anos. Pois bem. Durante nove anos, a senhora não ensinou sua filha a fazer o sinal da cruz. Não ensinou ela a rezar uma Ave Maria e um Pai Nosso. Em dois meses, para a catequista fazer isso, é pouco. Meus queridos irmãos e irmãs, a catequese começa em casa. O primeiro catequista de uma criança são seus pais. E se nós não assumirmos isso de corpo e alma, se nós não assumirmos isso de todo o coração, e se nós não nos interessarmos por isso, se nós não de verdade nos aprofundarmos nisto, nós sempre vamos ficar esperando que os outros façam. Mas aquilo que cabe a nós fazermos, nós precisamos fazer. Porque o Senhor irá cobrar isto de nós. É por isto que nesta manhã e nesta quinta-feira de adoração, quando fui convidado para vir pregar, eu me coloquei diante do Senhor e perguntei, Senhor, o que o Senhor deseja de mim? Não é a primeira vez que eu estou sendo chamado à Canção Nova para pregar. O que o Senhor está querendo com isso? Eu não posso simplesmente ir lá, não, porque eu vou lá, vou pregar, porque é na Canção Nova, porque eu vou estar via televisão, porque eu vou estar sendo ouvido pela rádio. Não, Senhor, o que o Senhor espera de mim como Teu servo? E o Senhor colocou muito no meu coração a catequese. Eu sou, além de paroco, na paróquia de São José, na cidade próxima aqui a nós, de Cachoeira Paulista, a cidade de São José do Barreiro. Eu sou assessor da catequese da Diocese de Lorena. Então é por isso que nesta manhã, neste dia de adoração, eu quero muito me ater a este tema tão importante, tão necessário nos dias de hoje, que é a catequese. A catequese, o que realmente é catequese, quem é chamado a ser catequista, qual a necessidade da catequese na nossa vida cristã, e muitos de nós trabalhamos com a evangelização, e a catequese está dentro do trabalho de evangelização. Muitas vezes assumimos funções que fazem parte da catequese, como, por exemplo, os cursos de encontro e preparação para o batismo, de preparação para a vida matrimonial, estão ligados intimamente à catequese. É catequese, poderíamos dizer, para adultos e com os adultos. As escolas da fé, escolas da palavra de Deus, estão intimamente ligadas à catequese, e isto é catequese. Catequese é instrução, e nós vamos aprofundar um pouquinho nisso. Antes, eu queria fazer um pequenino histórico, pequeno, espero que não seja tão cansativo. O Papa Paulo VI, que foi um dos antecessores do Papa João Paulo II, e foi aquele que deu continuidade, e concluiu o Conselho Vaticano II, que foi convocado pelo Papa João XXIII, o Papa Paulo VI, ele dizia e ele considerava o Conselho Vaticano II como o grande catecismo dos tempos modernos. foi o Papa Paulo VI que aprovou, a 18 de março de 1971, o Diretório-Geral da Catequese. Nós temos um novo Diretório-Geral de Catequese, que foi aprovado pelo Papa João Paulo II, que é este daqui. Mas antes deste daqui, o Papa Paulo VI, em 1971, ele aprovou um Diretório-Geral de Catequese, após o Conselho Vaticano II. E foi o Papa João Paulo VI, perdão, Paulo VI, que foi ainda quem definiu magistralmente o papel e o significado da catequese na vida e na missão da Igreja, ao dirigir-se aos participantes do primeiro Congresso Internacional de Catequese, que foi realizado dia 25 de setembro de 1971. E ao voltar depois explicitamente a este mesmo assunto, na Exortação Apostólica Evangelho no Ciande, o anúncio do Evangelho, que foi exatamente a Exortação Apostólica do Papa Paulo VI, que o então Bispo de Lorena, Dom Antônio Afonso de Miranda, entregou nas mãos do Padre Jonas e pediu que o Padre Jonas fizesse um trabalho a partir desta Exortação Apostólica do Papa Paulo VI. Então, nesta Exortação Apostólica Evangelho no Ciande, o Papa Paulo VI chama a atenção para todos os cristãos e para a verdadeira missão da Igreja evangelizar. E dentro do trabalho de evangelização, qual é o lugar específico da catequese? E, por fim, o Papa Paulo VI foi ele a querer que a catequese, sobretudo a que se dirige às crianças e aos jovens, constituísse a 4ª Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, realizada no mês de outubro de 1977, na qual o Papa João Paulo II participou como bispo e cardeal da Igreja. nos relata o Papa João Paulo II, nesta sua Exortação Apostólica Catequese Tradende, a Catequese Hoje, esse sínodo, menciona o Papa João Paulo II, que aconteceu em 1977, trabalhou numa atmosfera excepcional de ação de graças e de esperança. Ele viu na renovação catequética um dom precioso do Espírito Santo à Igreja nos dias de hoje. Um dom ao qual correspondem as comunidades cristãs em todas as partes do mundo e a todos os níveis, com uma generosidade e uma dedicação inventiva que suscitam admiração. É no mesmo clima de fé e de esperança que vos dirijo hoje, diz o Papa João Paulo II, veneráveis irmãos e amados filhos e filhas, esta Exortação Apostólica. De um tema que é muitíssimo vasto, ela não irá deter-se, senão, em alguns aspectos, os mais atuais e mais decisivos, a fim de consolidar os bons frutos do sínodo. Ela retoma essencialmente as considerações que o Papa Paulo VI já havia preparado. Ela retoma essencialmente servindo-se para isso amplamente dos documentos depositados pelo sínodo em suas mãos. O Papa João Paulo I, cujo zelo e cujos talentos de catequista a todos nos maravilharam, tinha recolhido tais considerações e apresentava-se para as publicar quando foi bruscamente chamado por Deus para si. Ou seja, após o sínodo, o Papa Paulo VI, ele tem em suas mãos toda aquela maravilha recolhida do sínodo que aconteceu sobre a catequese em 1977. O Papa Paulo VI, em 1978, faleceu. Então, houve o conclave e foi eleito o Papa João Paulo I. E o Papa João Paulo I estava se preparando para poder publicar uma exortação apostólica, com certeza, mas ele também faleceu. Foi o Papa que conduziu a igreja por menos tempo, 33 dias. E no mesmo ano de 1977, o Papa João Paulo II foi eleito Papa da igreja. E foi com esta alegria e com este entusiasmo de quem, como bispo e cardeal, havia participado do sínodo que tratava a catequese. De maneira específica, as crianças e aos jovens que o Papa João Paulo II, portanto, nos escreve esta exortação apostólica, Catequese Tradende. Em 1979, ele escreve esta carta, Catequese Tradende. Em 1983, os nossos bispos do Brasil, eles escrevem aquele documento número 26, Catequese Renovada, que o ano passado completou 20 anos. Catequese Renovada. E aonde que eu quero começar e refletir muito nesta parte da manhã, a carta do Papa João Paulo II, no seu primeiro capítulo. Diz o Papa João Paulo II, nós temos um único mestre, Jesus Cristo. É algo extraordinário e maravilhoso que nós percebemos em todo o pontificado de João Paulo II. Aliás, na sua carta, Novo Milênio que chega, Novo Milênio e Neunte, ele diz que nós precisamos partir de Cristo. Então, o Papa João Paulo II, ele chama muito a nossa atenção para esta centralidade da nossa fé. É Jesus Cristo. Portanto, a catequese, o seu ponto de partida, se encontra em Jesus Cristo. Quando nós pegamos a carta dos atos dos apóstolos, lá no seu segundo capítulo, após o Pentecostes, quando os discípulos naquele momento de medo, mas ao mesmo tempo naquele local em que se encontravam com medo, são ungidos pelo Espírito Santo e ao saírem daquele lugar, que era o cenáculo, acontece a primeira pregação. Por isso, a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz, a fé provém pela pregação da palavra. A primeira atitude de Pedro, qual foi? Pregar. E o que que Pedro pregou? se nós pegarmos os atos dos apóstolos, no capítulo 2, no versículo 22, nós vamos ver que aí, capítulo 2 e versículo 22, Pedro, de maneira veemente entusiasmada, ungido pelo Espírito Santo, com certeza, eu fico imaginando e fico ao mesmo tempo contemplando como que não estava o coração de Pedro naquela manhã, porque era de manhã, naquela manhã de Pentecostes. Diz a Sagrada Escritura, nesta mesma narração dos atos dos apóstolos, que o povo olhou para eles e falou, olha, esse pessoal está bêbado, esse pessoal está bêbado, mas especificamente neste versículo, Pedro começa dizendo, homens de Israel, escutai estas palavras, Jesus de Nazaré foi um homem credenciado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou entre vós, por meio dele, como bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios e vós o matasteis pregando numa cruz, mas Deus o ressuscitou, libertando das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Vamos lá para o versículo 29, porque nós vamos ter a citação que Pedro faz de Davi, mas lá no versículo 29, irmãos, seja-me permitido dizer-vos com toda liberdade que o patriarca Davi morreu e foi sepultado e seu sepulcro está entre nós até hoje. Ora, ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado solenemente que um de seus descendentes se sentaria no seu trono assim ele previa a ressurreição do Cristo e é dele que disse não foi abandonado no reino da morte e sua carne não conheceu a decomposição. De fato Deus ressuscitou este mesmo Jesus e disso todos nós somos testemunhas e agora exaltado pela direita de Deus ele recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai e o derramou como estáis vendo e ouvindo pois Davi não subiu ao céu mas ele disse o Senhor disse o Senhor ao meu Senhor senta-te a minha direita até que eu ponha teus inimigos como apoio para teus pés portanto que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza Deus constituiu o Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes quem é que Pedro está apresentando em sua pregação ao povo? Quem amados irmãos e irmãs? Jesus Cristo portanto o sucessor do mesmo Pedro o Papa João Paulo II em sua exortação apostólica sobre a catequese em seu primeiro capítulo ele começa dizendo nós temos um único mestre Jesus Cristo e é partindo de Jesus Cristo que nós somos chamados a catequizar a evangelizar a doutrinar portanto eu retomo um trechinho da mesma carta do Papa João Paulo II o mistério de Cristo é o mistério de Cristo que todos nós precisamos contemplar o mistério da encarnação sua encarnação maravilhosa pela ação do Espírito Santo no ventre materno de Maria sua encarnação e seu nascimento e sua manifestação epifania do Senhor é a manifestação a festa que celebramos há poucos dias na liturgia da igreja a manifestação do Filho único de Deus como Senhor como Mestre mas Senhor que vem a nós naquilo que há de mais simples na face da terra numa manjedoura e eu digo por mais que nós sintamos o nosso coração muitas vezes indigno você de repente que nos acompanha aí pela TV você que nos escuta que nos ouve agora pela rádio nos acompanha pela internet você que nunca ouviu de repente falar em Jesus que nesse momento sintonizou a TV sintonizou a rádio você que estava navegando pela internet muitas vezes nós sentimos o nosso coração muitas vezes tão pequenininho tão indignos de acolher o Senhor de receber o Senhor de sermos agraciados pelos dons do Senhor Jesus Cristo de sermos ungidos do Senhor e essa experiência ela foi maravilhosamente experimentada e narrada por São Paulo que diz somos um vaso de barro e trazemos em nós um preciosíssimo um valiosíssimo tesouro nós nos sentimos muitas vezes exatamente como um vaso de barro indignos e eu digo ao contemplarmos o mistério da encarnação do Filho único de Deus ao contemplarmos o mistério da manifestação de Jesus na manjedoura no presépio nós vamos perceber que a manjedoura nada mais é do que um coxo onde a vaca e o boi lambe sal e ao contemplar isto amados e queridos irmãos e irmãs eu partilho convosco o nosso coração por mais indigno muitas vezes que nós o sintamos por mais pecador que nós sejamos nós não somos menos que um coxo onde a vaca e o boi lambe sal meu irmão minha irmã você que me escuta agora eu te digo isso por mais indigno que você sinta o seu coração por mais pecador que você se sinta e por maior que seja o seu pecado você não é menos do que um coxo onde a vaca e o boi lambe o sal portanto abra seu coração para Jesus deixe que o seu coração seja esta manjedoura não sem vida mas uma manjedoura e nem uma manjedoura de pedra ou de tábua mas uma manjedoura de carne onde o filho único de Deus deseja habitar e onde o filho único de Deus deseja se manifestar a humanidade portanto a catequese ela tem esta grande maravilha de levar aquele que precisa ser catequizado a contemplar o mistério de Deus nos recorda o Papa João Paulo II qual é a missão então do catequista do catequista que é o pai que é a mãe os primeiros catequistas dentro de seu lar qual é a missão do catequista de nós que somos batizados que somos chamados a catequizar porque veja se eu sou chamado a contemplar o mistério de Cristo a mergulhar neste mistério contemplar sua encarnação sua manifestação na manjedoura sua vida que vai ser narrada por nós de maneira tão maravilhosa pelas sagradas escrituras de modo particular nos evangelhos nós somos chamados a ir contemplando isso para que? para que o Filho único de Deus possa habitar e se manifestar em nós e aí nós sermos verdadeiros catequistas então o que é ser catequista? catequizar é levar alguém nos recorda o Santo Padre o Papa João Paulo II catequizar é levar alguém de certa maneira a perscrutar este mistério em todas as suas dimensões o Papa ele vai ele vai esmiuçando ele vai explicando detalhadamente expor a luz diante de todos qual seja a disposição divina o mistério nós somos chamados a manifestar o mistério de Deus gente catequizar é muito mais do que falar nós vamos ver um pouquinho adiante é expor é deixar que o mistério de Cristo de sua encarnação que se renova que se atualiza que se faz presente em cada eucaristia em cada missa por isso que nós temos na missa a mesa da palavra e nós temos no altar da missa o altar da eucaristia porque essas duas mesas aquilo que está descrito no primeiro capítulo do evangelho de João o verbo a palavra se fez carne e na comunhão habita entre nós e diz o mesmo primeiro capítulo do evangelho de João e nós vimos a sua glória e nós queremos ver a sua glória a sua glória que se manifesta em nós a sua glória que se manifesta na igreja que é a comunidade de fé onde vivo onde partilho minhas dores e minhas minhas alegrias minha saúde e minha doença onde partilho minha vida então catequizar é levar alguém a viver este mistério mas a medida em que eu vivo de maneira profunda este mistério compreender com todos os santos da igreja qual seja olha o que o Papa diz a largura o cumprimento a altura e a profundidade conhecer a caridade de Cristo o amor de Cristo que ultrapassa qualquer conhecimento de entrar em toda a plenitude de Deus é desvendar na pessoa de Cristo todo o designio eterno de Deus que nela se realiza a finalidade definitiva da catequese é de fazer com que alguém se ponha não apenas em contato mas em comunhão em intimidade com Jesus Cristo somente ele pode levar ao amor do Pai no Espírito e fazer-nos participar na vida da Santíssima Trindade com esta afirmação o Papa João Paulo segundo diz que a nossa catequese ela é cristocêntrica o que que é isso Cristo é Cristo cêntrica Cristo no centro a pessoa que deve estar no centro da catequese é Cristo e nós somos chamados não só a ouvir falar gente o evangelho da epifania do Senhor vocês lembram no domingo os reis magos que foram seguindo aquela estrela e aquela estrela muito mais do que um astro que se encontra na noite aquela estrela é a estrela da fé que aqueles reis magos foram caminhando sendo conduzidos por ela e diz a própria narrativa do evangelho que quando chegou em Jerusalém eles perderam por quê? porque o evangelho está querendo dizer para nós que no coração de Herodes não havia fé por isso Herodes não reconheceu Jesus como seu Senhor se Herodes de verdade quisesse ver Jesus aliás é o projeto da igreja do Brasil para este ano queremos ver Jesus caminho verdade e vida Herodes ele teria se colocado junto com os reis magos vamos lá eu quero ver quem é esse rei que nasceu ele não fez isso Herodes queria matar Jesus Herodes queria destruir Jesus e hoje quantos Herodes nós vemos pelo mundo afora querendo destruir Jesus querendo destruir o verbo eterno do Pai querendo destruir Jesus ali na manjedoura qual manjedoura aquela de tábua onde a vaca e o boi lambe sal a manjedoura do nosso coração Herodes deseja fazer isso ainda nos dias de hoje e os reis magos amados irmãos e irmãs guiados pela luz daquela estrela guiados iluminados pela fé a fé que é um dom do alto por isso ela estava no alto por isso o exemplo a comparação de estrela no alto a fé ela é um dom que vem do alto a fé é um dom de Deus para nós seguindo aquilo eles foram contemplar a maravilha de Jesus Cristo eles não só se satisfizeram em ouvir falar e quando a gente pega o apóstolo Paulo no próprio ato dos apóstolos a conversão de Paulo gente Paulo que era então Saulo ele ouviu muito falar de Jesus ele ouviu as pregações dos primeiros cristãos ele matou muitos cristãos mas Saulo precisou ficar cego ou seja seus olhos da carne precisaram se fechar para que os olhos da fé pudessem contemplar o mistério do filho único de Deus Jesus Cristo portanto catequizar e deixar se ser catequizado é muito mais do que ouvir falar em Jesus a fé ela provém da pregação da palavra olha mas não se contente com a pregação só do padre não se contente só com a pregação é preciso que nós tenhamos a coragem de como os reis magos nós queremos ir mais a fundo porque eu quero contemplar o mistério de Cristo eu não quero só ouvir falar de Jesus eu não quero só saber de Jesus mas eu quero me tornar íntimo de Jesus eu quero que Jesus ele não me ache ou ele só não me chama ou eu me sinta servo dele capítulo 13 do evangelho de João já não vos chamo servos mas amigos porque o servo não sabe o que faz o seu senhor mas o amigo é aquele que partilha da vida do outro partilha as alegrias mas também partilha as dores partilha e se alegra na saúde mas também chora apoia na doença é amigo não só no dia em que quer ou no dia de festa mas todos os dias da minha vida ah que maravilha nós contemplarmos isto portanto ser catequizados e de verdade sermos catequistas é vivermos e buscarmos essa intimidade com o Senhor é de verdade buscarmos Jesus como caminho verdade e vida porque gente Jesus não é só o fundador de uma religião não é só fundador de uma religião Jesus é o fundamento do cristianismo fundamento significa ele é a base ele é o ponto de partida ele é o alfa ele é o ômega ele é o ponto de partida e o ponto de chegada porque nos lembra o santo padre o papa por quê? porque quando nós mergulhamos em Cristo conforme conforme os atos dos apóstolos nos descrevem a partir do momento em que nós de verdade abrimos o nosso coração e mergulhamos no mistério de Cristo nós precisamos trazer no coração esse grande desejo de que não sou eu que vivo mas é Cristo que vive em mim carta de São Paulo aos Gálatas capítulo 2 versículo 20 não sou eu que vivo mas é Cristo que vive em mim portanto o catequista você papai e mamãe primeiro catequista de seus filhos você meu irmão minha irmã que me escuta e que me vê e que está atento neste momento eu digo e se você não está fique atento nós somos chamados a encarnar esta maravilha e ao mesmo tempo esta profissão de fé de São Paulo não sou eu que vivo mas é Cristo que vive em mim portanto onde quer que eu vá eu sou de Cristo e diz o mesmo apóstolo na mesma carta aos Gálatas em Cristo não há lei porque ele é a lei para aqueles que são de Cristo não há lei porque Cristo é a lei Cristo é o caminho Cristo é a verdade Cristo é a vida portanto há catequistas somos chamados a anunciar o Senhor Jesus portanto cuidado com aquilo que muitas vezes é falado na catequese cuidado com aquilo que muitas vezes é tido como doutrina de catequese e na verdade não é uma doutrina de Cristo tem que se dizer diz o Papa que na catequese portanto que na catequese é Cristo verbo encarnado e filho de Deus que é ensinado e todo o resto sempre em relação com ele e que somente Cristo ensina qualquer outro que ensine falo na medida em que é seu porta-voz permitindo a Cristo ensinar pela sua boca é Cristo que precisa estar na nossa boca é Cristo que precisa ensinar com os nossos olhos é Cristo que precisa ensinar com a nossa face é Cristo que precisa ensinar com o nosso corpo o nosso corpo ele é um ensinamento de Cristo portanto as vezes as pessoas perguntam oh padre esse tipo de roupa a gente pode usar ou não pode usar meu Deus do céu meu irmão minha irmã mergulhe no mistério de Cristo e em Cristo você encontrará o verdadeiro caminho a verdade e a vida você está ensinando o que com este traje de roupa padre eu ir em tal festa ou eu ir em tal ambiente ou eu andar naquele grupinho lá isto é do cristão meu filho minha filha mergulhe no mistério de Cristo e em Cristo você pergunte ao Senhor Senhor é o Senhor que está vivendo em mim eu estou comunicando o Senhor que é caminho verdade e vida para os meus irmãos e eu estou caminhando no Senhor e eu estou vivendo no Senhor usando tal tipo de roupa frequentando tais lugares dialogando tais vocabulários e conversas frequentando tais locais de festas não só o catequista mas sobretudo ele mas nós cristãos precisamos mergulhar nesse mistério de Cristo mergulhar nesse Senhor para que nós possamos dizer aquilo que o próprio apóstolo Paulo diz a minha doutrina não é tão minha como daquele que me enviou é Cristo que precisa falar em mim porque se Cristo falar em mim de verdade eu serei como Pedro um homem ungido pelo Espírito Santo você será como Pedro meu irmão minha irmã um homem uma mulher um jovem um idoso ungido pelo Espírito Santo porque Pedro não era novinho Pedro era um dos mais velhos do grupo dos apóstolos você nós ungidos pelo Espírito Santo caminhamos no Cristo anunciamos o Cristo portanto a catequese ela tem uma grande missão levar aquele e aquela que de verdade contemplando o mistério de Cristo precisam professar a sua fé é a profissão de fé e eu retomo aqui o que o diretório geral de catequese vai dizer sobre a fé a fé é uma transformação de vida uma transformação da mente e do coração faz com que o fiel viva aquela nova maneira de ser nova eis que faço novas todas as coisas aquela nova maneira de ser ser gente de viver pensar falar ouvir andar vestir-se os lugares que frequentamos o que falamos a que ou a quem damos ouvidos então a fé comporta uma mudança uma mudança de estar junto com os outros que o evangelho inaugura o evangelho inaugura um novo modo de viver o que que Pedro inaugurou após ungido pelo Espírito Santo ele já era um novo homem os discípulos de Jesus quando receberam a plenitude do Espírito Santo no cenáculo se tornaram novos homens porque diz os atos dos apóstolos eles estavam com medo e ao sair dali eles não tinham mais medo e foi a promessa e a palavra que constantemente Jesus falou não tenham medo o medo portanto não é uma marca do cristão a marca do cristão é a ousadia na ação do Espírito Santo a marca do cristão é a ousadia em não querer simplesmente servo mas servo amigo amigo aquilo que está no capítulo 13 do evangelho de João já não vos chamo servo mas amigos aqueles que de verdade mergulham na intimidade de Jesus para fazer com ele verdadeira comunhão comunhão de vida onde eu já não sou eu mais que vivo mas é Cristo que vive em mim onde eu não tenho mais segredinhos com Jesus onde eu não tenho medo mais de Jesus onde eu não tenho medo do padre quando eu sou chamado ou quando eu vejo eu preciso me confessar ai que medo o que o padre vai achar ou vai pensar não eu sou o íntimo amigo de Jesus Cristo e o sacerdote é um outro Cristo então eu não tenho mais vergonha do Senhor Jesus eu não tenho vergonha de Cristo mas eu abro para ele meu coração exponho para ele como Pedro meu Senhor e meu Deus após a pesca milagrosa como Tomé podemos de verdade cairmos por terra e reconhecermos meu Senhor e meu Deus é preciso que nós em cada sacramento recebido em cada sacramento vivido nós de verdade abramos o nosso coração para irmos mergulhando nesse mistério de amor do Senhor e mergulhar no Cristo gente é algo a experiência de fé ela é algo pessoal íntimo profundo mas ela não pode nos fechar em nós mesmos a fé é uma experiência profunda que faz com que nós afloremos como a semente se a semente diz o próprio Jesus cai na terra e ela não morre ou seja ela não se abre não se arrebenta ela vai ficar sozinha então a experiência com Cristo a experiência do catequiste daquele que é catequizado é fazer a experiência do profundo de seu ser com o Senhor mas a sua abertura portanto a sua abertura comunitária o não se envergonhar em professar a fé o não se envergonhar em louvar o Senhor o não se envergonhar em proclamar o Senhor portanto a ousadia de testemunharmos Jesus como caminho e vida e deixarmos que Jesus ele possa falar em nós ele possa agir em nós as pessoas possam olhar para nós eu encontrei com o Senhor tem um fato da vida de Madre Teresa de Calcutá e eu me lembrei agora exatamente sobre isso gente Madre Teresa de Calcutá em Calcutá na Índia ela andava pelas ruas como o trabalho que aqueles da toca de Assis hoje fazem andava pelas ruas recolhendo os mendigos aqueles excluídos da comunidade da sociedade aqueles abandonados e largados aqueles que todo mundo que as pessoas tem as vezes medo de chegar perto e as vezes tem até nojo Madre Teresa de Calcutá ela ia recolhendo essas pessoas ela ia recolhendo e ela ia levando para a sua casa um repórter uma certa vez perguntou para ela Madre a senhora faz isso para a sociedade para o mundo a senhora faz isso faz aquilo e qual o significado de tudo isso no mundo de hoje e Madre Teresa mais ou menos ela disse assim meu filho é uma gotinha de água o que eu faço e o repórter muito ladinho imediatamente disse para ela irmã Madre se é uma gota de água o que que é uma gota de água diante desse oceano que é um mundo de problemas ela olhou para o repórter e disse meu filho o mar é feito de gotas numa outra situação Madre Teresa levou para a sua casa um mendigo e esse mendigo ali agonizando para morrer uma das freiras que estava ali perto dele o mendigo dizia a madre a madre a madre um velhinho já e a freira imediatamente correu Madre Madre Teresa está chamando a senhora está chamando e ela correu lá ela tomou em seus braços aquele pobre velho que estava agonizando e ele gente agonizando olhou para os olhos dela e disse Madre Deus me ama e ela olhou para os olhos e disse filho porque que você sabe que Deus te ama porque a senhora sendo um ser humano me ama que dirá Deus irmãos e irmãs anunciar e proclamar o mistério de Cristo é de certa forma deixar Cristo viver em nós que as pessoas ao nos olhar as pessoas ao conviver conosco elas possam de certa forma na nossa miséria de vaso de barro elas conseguirem enxergar o tesouro de Deus se aproximar de Deus se você pai e mãe de verdade perdoa seus filhos os seus filhos compreenderão o perdão de Deus pai e mãe se você ama seus filhos seus filhos compreenderão o que é o amor de Deus catequistas se vocês amam seus catequizandos e catequese não é só para criança gente catequese menciona o santo padre o papa João Paulo II é uma formação para toda a vida permanente eu padre eu sou catequista e um eterno catequiza catequizando um eterno é preciso que nós de verdade tenhamos essa consciência porque quando entra o orgulho olha eu já sei tudo porque todo mundo é assim né eu fiz o chamado antigo catecismo e aí eu já sou doutor em em coisa de Deus né em teologia já sei tudo já sei tudo não preciso ouvir mais nada não preciso fazer mais nada não é preciso que nós de verdade nos encantemos com o Senhor que de verdade nós deixemos o Cristo ensinar em nós porque Jesus é aquele que ensinava com a vida a música do do Nelson Correia né eu não quero só dizer amém preciso mostrar com a vida que eu creio preciso que nós tenhamos essa coragem de deixar Cristo agir em nós Cristo viver em nós gente é sempre o Cristo é partindo de Cristo diz a oração da igreja é por Cristo é com Cristo e em Cristo um louvor ao Pai diz o apóstolo Paulo toda língua proclame todo joelho se dobre no céu e na terra e toda língua proclame Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai ser catequista e ser aquele que se deixa catequizar é de verdade nós temos coragem de todo dia proclamar este mistério do Senhor Jesus deixar Cristo agir em nós de verdade nós proclamarmos a nossa fé a profissão de fé o creio em Deus Pai Todo-Poderoso a catequese ela tem ela precisa o catequista a sua grande missão é levar aquele e aquela a ter uma intimidade uma comunhão profunda com o Senhor numa abertura de coração para a vida comunitária na igreja de Cristo e aí professar de modo individual uma oração da igreja porque eu já não sou eu que vivo mas é Cristo que vive em mim e como um outro Cristo eu sou membro deste corpo de Cristo que é a igreja do Senhor preciso deixar me apaixonar pelo Senhor apaixonarmos pelo Senhor é preciso deixarmos nos catequistas nos encantarmos pelo Senhor os heródes do mundo de hoje tem tentado apagar a estrela da fé em nossos corações e olha eu te digo sem medo de errar a primeira estrela na nossa noite que o demônio deseja apagar é a estrela da fé a estrela da fé diz Jesus que no fim dos tempos o sol vai se apagar a estrela perderá seu brilho perdão a lua perderá seu brilho e as estrelas vão começar a cair no início da igreja os santos padres da igreja nos primeiros séculos da igreja eles gostavam muito desse exemplo diz que Cristo é o sol e nós somos a lua a igreja é a lua o que Jesus diz nesse evangelho não é que ele se Cristo é o sol então ele vai se apagar padre não você já vira eclipse ou pelo menos ouviram falar no eclipse o que é o eclipse o sol não se apaga é a lua que fica na mesma direção que a terra então o que acontece quando algo entra na nossa frente aquilo que nos ilumina para de nos iluminar nós ficamos na escuridão não é gente o que os herodes de hoje conduzidos e manipulados por satanás desejam fazer é isso colocar algo na nossa frente entre nós e Jesus Cristo porque o reino de Deus está entre nós para nos apagar e a primeira coisa quando e o que nos apaga é o pecado e a primeira coisa quando o pecado entra na nossa vida o que é abalado é a fé a primeira estrela de Jesus no evangelho as estrelas começarão a cair verdade mas a primeira delas que começa a cair é a fé a gente começa a se distanciar da igreja a gente começa a se distanciar se sentir indigno se sentir impuro eu sou pior do que aquele coxo que acolheu o menino Jesus na guta de Belém e eu disse há pouco não nós somos mais do que aquela manjedoura que acolheu Jesus em Belém com certeza aquilo era de madeira não tem vida mas o meu e o seu coração é vivo então ele é mais e é aí que o filho de Deus quer habitar que o Senhor Jesus neste dia de adoração possa purificar nosso coração possa de verdade banir de nós mas é preciso que nós queiramos também eu convido você a pedir ao Senhor Senhor purifica meu coração Jesus tira do meu coração todo o pecado Senhor Senhor dá-me coragem para que eu vá ao teu encontro como Senhor da misericórdia Jesus o Senhor não quer a minha morte o Senhor disse isso eu não quero a morte do pecador mas eu quero que ele se converta que ele mude mude o Senhor quer que eu mude Senhor dá-me coragem Jesus para me dirigir a um sacerdote e me confessar Jesus dá-me esta coragem para que eu saia deste eclipse que eu estou vivendo destas trevas desta escuridão que Herodes vivia e que os Herodes hoje coitados deles manipulados pelo inimigo manipulados por Satanás e Jesus quantas vezes eu me deixei ser manipulado por ele na minha casa entre eu e meu marido Jesus está o Senhor mas nós colocamos o nosso orgulho na frente e nós acabamos brigando um com o outro Jesus entre eu pai e mãe e meus filhos está o Senhor e eu me esqueci disto eu acabei pelo meu orgulho pelo meu autoritarismo eu acabei maltratando meu filho e minha filha Jesus me tira deste eclipse Jesus eu permiti que o alcoolismo entrasse na minha vida eu peço ao Senhor me tira deste eclipse do alcoolismo eu não aguento viver mais nas trevas Jesus me tira deste eclipse das drogas eu não aguento eu não suporto mais as drogas eu não suporto mais viver nestas trevas do erro eu não suporto mais ficar na escuridão como Herodes eu estou muitas vezes cercado por um bando de bobos da corte que se dizem meus amigos amigos de copo amigos de seringa amigos da farra da prostituição me livra Senhor dá-me coragem de caminhar com os reis magos mesmo que eu não esteja enxergando de repente a estrela da fé dá-me coragem de estender a mão e pedir socorra-me socorra-me minha esposa para que eu saia do eclipse do pecado do adultério socorra-me meu marido você hoje é como um dos reis magos e eu suplico socorra-me socorra-me pai socorra-me mãe socorra-me filho socorra-me filha socorra-me irmão me socorra-me irmão me socorra-me irmã eu quero ver Jesus eu quero ver Jesus como caminho como verdade e vida eu quero estar com o Senhor eu quero experimentar a vida nova em Cristo Jesus fecha seus olhos caminha com Jesus na sua casa e com Jesus cantemos juntos eu preciso ser amado e amar ser perdoado o caminho é Jesus 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 põe a mão sobre o seu coração e cante mais uma vez eu preciso ser amado eu preciso ser amado e amar ser perdoado e amar ser perdoado o caminho o caminho é Jesus 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 vamos nos colocando em pé agora e se colocando em pé vá olhando pra quem está do seu lado e diga assim eu vim aqui procurar a verdade diga pra esse irmão pra esse irmão que está do seu lado eu vim até a canção nova nesse dia nessa quinta-feira de adoração em busca da verdade e diga assim pra essa pessoa mas é lógico se você realmente sente isso diga assim eu encontrei hoje eu encontrei agora a partir dessa pregação a partir da palavra do Senhor proclamada a mim eu me encontrei com a verdade e eu quero sair desse eclipse não quero mais ficar na escuridão mas é pra dizer pra pessoa que está do seu lado aí viu diga pra ele pra ela diga assim eu não quero mais ficar na escuridão quero sair desse eclipse quero ser iluminado por esse sol que é Jesus e agora canta pra esse irmão e pra essa irmã assim ó eu procuro a verdade ver a Deus eternidade ver a Deus eternidade abre bem o seu braço e cante a verdade é Jesus a verdade é Jesus a verdade é Jesus com essa alegria de quem se encontrou com a verdade cante com força a verdade é Jesus a verdade é Jesus a verdade é Jesus agora é natural quando alguém ou uma forma de vida fica longe do sol isso o padre pode confirmar pra mim né padre Leandro quando uma forma de vida fica longe do sol é natural que ela vá perdendo a vida e até morre em muitos casos não é? se você quem sabe ficou esse tempo todo nesse eclipse no escuro longe desse sol eucarístico que é Jesus esses raios de luz que precisam penetrar a nossa alma o nosso coração quem sabe o seu coração ficou se não morto mas assim bem apagadinho se você se enquadra dentro dessa realidade se você está junto de Deus graças a Deus esquece que eu estou falando mas se você viveu essa realidade que o padre nos trouxe você que está aqui você que está em casa você como eu está precisando de vida verdade ou não é? então você vai pedir isso agora não é pra ninguém que está aqui não você vai pedir pra aquele que é fonte de vida esse que é esse sol que ilumina a nossa vida Jesus daqui a pouquinho ele vai estar chegando lá no fundo mas ele já está aqui no coração bata aí no seu coração e diga assim esse sol já está aqui dentro de mim eu estava apenas apenas escondido mas que o sol está aqui ele está e ele quer brilhar agora diga pro seu coração coração aguenta porque esse sol vai brilhar de novo sobre você e a vida nova vai nascer e agora apertando bem o seu coração assim você vai cantar pra você mesmo pro seu coração mas ao mesmo tempo dizendo pra Jesus o sol da nossa vida dizendo a ele Senhor eu preciso de mais vida mas não é qualquer vidinha não vida plena vida sem medida vamos cantar juntos eu preciso de mais vida vida plena sem medida vida plena sem medida mais uma vez vamos cantar juntos isso eu preciso de mais vida vocês eu preciso de mais vida isso diga isso com coração ao Senhor vida plena sem medida vida plena sem medida abre os seus braços e diga quem é a vida e a vida é Jesus e a vida é Jesus e a vida é Jesus e a vida e a vida é Jesus e a vida é Jesus você conhece a pessoa que tá aí do seu lado? se você conhece ótimo se você não conhece não tem problema você vai conhecer agora você vai entender porque que eu tô fazendo isso pergunta o nome dessa pessoa que tá do seu lado isso diga o seu nome agora pra essa pessoa né e diga muito prazer em conhecê-la muito prazer em conhecê-lo e nós vamos fazer a seguinte experiência e ô cumprimento bonito hein agora olha pra cá isto você conheceu essa pessoa agora ou quem sabe já conhece há mais tempo vai ser melhor porque você vai saber daquilo que essa pessoa necessita mas agora eu convido você a colocar a mão nessa pessoa que tá do seu lado num gesto de carinho num gesto de acolhida põe a mão no ombro isto e você vai rezar por essa pessoa agora esse sol que é Jesus ele quer iluminar agora esse coração que você intercede agora por esse coração que você vai interceder Jesus quer iluminar a partir do seu coração você agora vai ser esse canal de luz de graça de bênção de cura de restauração pra vida desse irmão tá disposto a viver isso? tá disposto a viver isso? então comece a rezar agora do seu jeito com as suas palavras vá rezando vá pedindo vá intercedendo vá pedindo a Jesus que ilumine essa vida agora vá pedindo a Jesus que ilumine esse coração vá pedindo a Jesus que dissipe todas as trevas todas as trevas nós clamamos a ti Senhor agora sobre a vida desse irmão dessa irmã por quem nós rezamos e intercedemos clamamos essa luz Jesus essa luz que emana do teu coração eucarístico vem Senhor iluminar esse coração vem Senhor dissipar todas as trevas de pecado seja no coração na alma no intelectual vem Senhor dissipar todas as trevas vem Senhor Jesus agora mandar pra longe desse coração tudo aquilo que tem muitas vezes Senhor matado essa luz nesse coração tem encoberto essa luz a luz que vem de ti muitas vezes Senhor tem sido encoberta nesse coração pelo pecado por isso nós clamamos a ti manda pra longe Jesus dissipa todas essas trevas infunde agora a tua luz Senhor a força e o poder do alto o teu Espírito Santo que esse coração agora Senhor seja revigorado que esse coração possa reviver Senhor nós sabemos o que o sol faz na terra Senhor nós sabemos o que a luz do sol faz nas plantas nós sabemos o que a luz do sol faz em cada ser vivo Senhor que muito mais tu possas fazer agora com essa luz divina que irradia sobre a vida e o coração dessa irmã e desse irmão por quem nós rezamos sim Jesus que essa vida agora seja renovada que esse coração seja restaurado Senhor que este vigor que essa vontade nova de viver venha à tona nesse coração Jesus tu conheces tu sabes tu sabes melhor do que eu tu sabes melhor do que todos nós aqui juntos tu sabes o que se passa nesse coração tu sabes as necessidades mais íntimas mais profundas mais escondidas tu sabes tu conheces mesmo que estejamos Senhor nos abismos tu nos conheces mesmo que estejamos Senhor nos mais altos montes tu nos vês por isso nós clamamos a ti Senhor que tu possas agora visitar esse coração leva Senhor paz leva alegria leva Senhor a certeza da tua presença sim Senhor assim como nós estamos proclamando nesse ano que tu estás no meio de nós que este coração tenha essa certeza Senhor que este coração tenha certeza de que o Senhor está junto dele que este coração tenha certeza Jesus de que o Senhor caminha junto com ele e que nos momentos de dor nos momentos de sofrimento é o Senhor quem o leva nos braços dá essa certeza a esse coração a essa vida dá essa certeza a esse irmão e a essa irmã Senhor que ele possa sair daqui nessa quinta-feira de adoração que ele possa sair daqui com essa certeza de fé tu estás no nosso meio tu caminhas conosco e a tua destra poderosa nos sustenta derrama força e o poder do teu Espírito Santo Senhor vá pedindo agora por esse irmão e por essa irmão o Espírito Santo vá pedindo Senhor derrama derrama a plenitude do teu Espírito Santo sobre essa vida vá pedindo com força com garra com ousadia não tenha medo agora não tenha medo creia a graça do Senhor está passando por você pelo seu coração e alcançando o coração desse irmão e dessa irmã que você conheceu agora quem sabe ou quem sabe está do seu lado o seu esposo o seu esposo o seu filho a sua filha mais do que nunca meu irmão minha irmã ponha força nessa oração confiança coragem fé e creia tudo aquilo que é necessário a esse coração o Senhor há de conceder é o que nós te pedimos nessa manhã Senhor derrama sobre nós a tua graça concede a nós o necessário para o dia de hoje Senhor e ao mesmo tempo em que concedes a nós o necessário para o dia de hoje arranca de nós toda a preocupação Jesus arranca do nosso coração da nossa mente toda a preocupação com o dia de amanhã Senhor o que será do dia de amanhã isso não nos cabe preocupar Jesus isso pertence a Ti o dia de amanhã pertence a Ti e ao mesmo tempo Senhor em que nós clamamos pelo dia de hoje pelo necessário para o dia de hoje nós clamamos a Ti apaga tudo aquilo que vivemos no nosso passado neutraliza Senhor a força do mal que muitas vezes estava jogando diante de nós os nossos pecados passados a nossa vida velha neutraliza isso agora Senhor com a luz do teu Espírito Santo com a força e com o poder do teu Santo Espírito concede a nós a certeza da vida nova Senhor neste ano novo que nós estamos iniciando concede a nós Senhor essa certeza de que somos novos criaturas novas homens novos mulheres novas para esse tempo novo que estás concedendo a nós para esse Cairós esse tempo de graça Senhor vá derramando sobre nós Jesus o teu Espírito Santo e vá soltando a sua voz ao Espírito agora permitamos que a força e o poder do Espírito haja em nós quando cessam as palavras quando nós alcançamos a nossa miséria a nossa fraqueza humana aí vem o Espírito Santo a força e o poder do alto em socorro a nossa fraqueza vá soltando a sua voz vai esquecendo-se de si mesmo não pense em você agora não pense nas suas necessidades quanto mais você se debruçar em oração sobre esse irmão quanto mais você se derramar em oração em amor em intercessão mais o Senhor poderá conceder a você mais o Senhor poderá realizar em você a partir da sua entrega manifesta Senhor no nosso meio curas, milagres e prodígios Senhor a partir dos teus carismas os carismas do teu Espírito Santo realiza Senhor curas, milagres e prodígios restaura-nos Senhor no poder do teu Santo Espírito que se derrama sobre nós concede a esses meus irmãos Senhor que rezam concede a esses meus irmãos e irmãs Senhor que intercedem agora e por aqueles que são alvos dessa intercessão concede agora Senhor a manifestação dos dons e dos carismas do teu Espírito Santo que sejamos Senhor um povo cheio repleto do teu Santo Espírito que sejamos um povo de profetas Senhor sim, concede a nós essa graça nessa manhã Jesus no mais profundo dos nossos corações nós clamamos a ti a força, o poder e os carismas do teu Espírito Santo vá colocando volume na sua voz é o Espírito Santo quem ora em nós é o Espírito Santo quem vem preparar os nossos corações para sermos esses verdadeiros adoradores que adoram ao Senhor em Espírito e em verdade é o próprio Espírito Santo de Deus que está vindo sobre nós nesse momento tirando toda a escuridão trazendo a luz do coração eucarístico de Jesus que nós estaremos adorando dentro de poucos minutos poucos instantes estaremos diante do Rei da Glória estaremos diante do coração eucarístico de Jesus de onde emana toda a luz de onde emana esses raios eucarísticos de amor de luz que vem dissipar toda a treva de desamor dos nossos corações por isso sem medo sem receio com coragem com alegria com confiança vá soltando a sua voz e vá experimentando já a unção a presença do Senhor no nosso meio vem Espírito Santo preparando todo esse ambiente vem Espírito Santo preparando todo o rincão vem Espírito Santo preparando toda a chácara de Santa Cruz vem Espírito Santo preparando os lares que agora estão ligados na Canção Nova por rádio, TV e internet vem Espírito Santo preparando todos os ambientes que sejam ambientes de adoração e muito mais vem preparando o nosso coração e a nossa alma vem preparando o meu coração e a minha alma Espírito Santo e dá-me esse coração adorador coração que adora em Espírito e é verdade e vá colhendo já do seu coração uma palavra que o Senhor traz agora para esse irmão uma imagem uma palavra na Bíblia que o Senhor inspira você agora partilhe agora partilhe vire-se para esse irmão isso tudo é a preparação que o próprio Espírito está fazendo em nós para sermos esses verdadeiros adoradores adoradores que adoram em Espírito e em verdade essa adoração concreta que nos coloca diante do Rei da Glória desse Sol Eucarístico que é Jesus mas que ao mesmo tempo nos leva ao encontro da necessidade do irmão adoração verdadeira concreta que nos faz ver Jesus no rosto e no semblante desse irmão por quem nós intercedemos volte-se para ele agora abra os seus olhos e partilhe sem medo sem receio aquilo que o Senhor colocou no seu coração mesmo que você não entenda agora não queira entender quem tem que entender é esse irmão por quem você intercedeu por quem você orou quem sabe o Senhor coloca uma palavrinha só no seu coração diga essa palavra para ele vai ter sentido mesmo que para você não tenha sentido nenhum para esse irmão para essa irmã vai ter sentido quem sabe o Senhor pelo Espírito Santo que está agindo em você te deu a graça de ter uma imagem uma visualização de algo diga a esse irmão agora creia para ele vai ter sentido ou quem sabe foi uma palavra da Bíblia um versículo bíblico que o Senhor inspirou no seu coração nesse momento é para esse irmão é para essa irmã passa para frente passa de graça aquilo que você recebeu de graça sem medo e deixe que o coração desse irmão se alegre agora com esse encontro que o próprio Jesus está proporcionando e é esse Jesus quem virá concretamente pessoalmente ressuscitado presente em corpo sangue alma e divindade é ele mesmo quem virá agora ao nosso encontro para continuar realizando essas curas esses milagres e esses prodígios partilhou aí então dá um abração bem forte agora nesse irmão e nessa irmã e diga para ele assim mas com convicção Deus te ama Deus te ama diga para ele para ela assim pode acreditar nisso Deus te ama amém tudo da canção nova em um só lugar canção nova play Música Música Música